Música Começa nesta sexta-feira a segunda edição do Porto Alegre Dança Jazz. O evento reúne talentos da modalidade promovendo a integração e troca de experiências entre a geração que trouxe visibilidade ao evento. O Pô Dança Jazz é um evento para os amantes do jazz. Eles são três dias de programações intensas, cursos com grandes professores da cidade e mostra de dança também. Para este ano estão previstas atrações com 25 escolas e mais de 200 participantes. Os professores com seus pupilos. Então, assim, Aldo Gonçalves veio junto para dar curso com a Fernanda Sestenray, que é uma aluna de muitos anos dele, que também hoje trabalha e é professora. A Isabel Villardino, que veio junto com a aluna, que é a Letícia, que também hoje já dá aula. E a Carol Dani, que vem com o curso para professores, que é o Jazz for Fun, que dá aula para as crianças. O evento segue até domingo, 15 de julho, no Teatro Renascença, com oficinas às 10 horas da manhã e 1 hora da tarde. À noite, as apresentações acontecem às 8 horas no sábado e às 7 horas no domingo. A sessão de votação de projetos na Câmara Municipal, convocada em sessão extraordinária nesta sexta-feira à tarde, foi adiada novamente para a próxima segunda-feira, 16 de julho. Na pauta, estavam previstas as votações de projetos importantes, como o da Previdência, que assegura a aposentadoria e o IPTU de Porto Alegre. O final de semana começa com muito sol em todo o estado e temperaturas em elevação. Em algumas cidades, os termômetros vão chegar a 27 graus. Mas uma nebulosidade que vem da Argentina vai mudar o tempo na tarde de domingo, o que traz chuvas também para todo o território gaúcho e queda das temperaturas quentes. Assim, a variação térmica vai ser grande no final de semana. Em Porto Alegre, faz mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande, menos calor. Mínima de 9 e máxima de 21. Em Itaqui, na fronteira oeste, os termômetros variam entre 10 e 25 graus. Mínima de 9 e máxima de 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 25 graus. A CIDADE NO BRASIL